Então pessoal, esse dia foi especialíssimo Fiz aniversário hoje E também teve o 60º inscrito no meu canal Legal demais, eu agradeço a todos vocês que têm assistido Se dedicado em aprender alguma coisa Porque sempre eu faço algum vídeo para ensinar alguma coisa Ou falar da minha vida, alguma coisa que é importante para mim Faço esses My Days, falo de saúde, segurança Falo de aspectos comportamentais E também faço review e unboxing de produtos de tecnologia Que eu uso para fazer o audiovisual desses vídeos Que eu gosto demais Então, muito obrigado Por você estar caminhando comigo nessa jornada Agora eu tenho visto, gente As estatísticas do YouTube E 81% das pessoas que assistem os meus vídeos Não são inscritos no canal Então mais de 2 mil pessoas, 3 mil pessoas Então eu gostaria que você Que você encontrasse o meu canal Que você assistisse um vídeo Não fosse egoísta, gente Vai lá, se inscreva, dá o like Compartilha nas suas redes sociais E faça esse canal crescer Para que mais pessoas tenham contato com saúde e segurança Esse é o meu propósito Tem um canal que a gente converte diretamente sem muita firula E de forma que você aprenda como eu também aprendo assim Tá bom? Passar essa experiência para vocês E um vai ajudando o outro E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz E eu faço Vem comigo nessa nova jornada aí Vamos atingir um milhão Vamos atingir mil inscritos Vamos atingir um milhão de horas Vamos atingir cem milhões de horas Vem comigo Depende só de você Ah, e também comentando Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo de novo De um notebook que eu estou rifando Um notebook da Dell Geração G5 Com 16 GB de memória RAM Com placa RTX de vídeo 2060 É um baita de um computador Me ajudem aí a comprar uma rifa eletrônica Loguinho ele vai ser sorteado Assim que todas as rifas forem vendidas Beleza? Então vem comigo nessa aí E vamos fazer vídeos Que ensinem as pessoas Que ajudem as pessoas A não se machucarem Se manterem saudáveis e seguros Ah, e hoje também tem a participação nesse vídeo Do cardiologista que está fazendo tratamento comigo O doutor André Ele vai falar um pouquinho Sobre pressão arterial Porque nós estamos no Novembro Azul Que trata de doenças Particularmente, né? Doença de câncer de próstata nos homens Mas o cuidado com a pressão também Os homens devem fazer Então o doutor André vai falar um pouquinho Sobre pressão arterial Olá, meu nome é André Schuster Sou cardiologista E vou falar um minutinho sobre hipertensão A pedido do Romil A hipertensão é a comorbidade mais comum na população adulta Mais de 50% das pessoas terão hipertensão Quando não diagnosticada Ou se não tratada Ou se descontrolada por muito tempo Ela pode causar problemas cardíacos Do tipo infarto Do tipo insuficiência cardíaca Problemas penais Como doença renal crônica Problemas neurológicos Como acidente vascular cerebral Então, minha dica é Meçam a pressão periodicamente Façam consultas E quanto antes diagnosticarmos e tratarmos Melhor será o futuro Então, um abraço A sua disposição Vocês sabem por que fazemos isso? Porque saúde é assim que se faz E eu faço Não creio Mas depois Eu faço